Qual foi o seu início, o seu começo na cena? Qual foi a motivação? Eu ia bastante na Praça da Trindade, aí começou a ter batalha lá, e eu já assistia há muito tempo. Eu assistia direto, na época de Douglas Dinh, Vinicão, era fanzão do Vinicão, e eu sabia rimar um pouco. Eu falei, pô, vou começar a tentar, e quando eu achar que eu consigo, eu vou começar a rimar. Aí eu comecei a entrar nesse rap. Vi que dá pra viver de rap também, de viver de música, que sempre foi meu sonho, viver de música. O que você aprendeu na batalha? O que você ganhou de experiência? Você começou a batalhar no final do ano passado, mais frequentemente no tanque, comecei mais a comprar seu trabalho. E o que você aprendeu nesse tempo todo? Eu aprendi que é um jogo sujo, né? Eu não imaginava que era uma coisa tão louca assim, e grande, que abria tantas portas. Eu me envolvi mais com a música, que eu vi o caminho, que era não mais fácil, mas um caminho que estava mais próximo da gente conseguir fazer música, tentar viver disso. E eu achei que eu aprendi bastante disso, que eu não fazia ideia de como uma pessoa iniciava uma carreira. E quais são as suas dicas para a pessoa que está iniciando a sua carreira, que está com os mesmos dilemas que você teve? Que, mal ou bem, você já começou numa cena que estava em ascensão, e está em ascensão até hoje. Mas teria alguma dica para outras pessoas que estão começando? De não parar, porque às vezes dá... Você lança um som que você amou, gostou a beça, mas não teve tanta repercussão. De não parar, assim. Que a insistência traz a vitória. Você é um cara bem humorado pra caramba, que sempre ri bastante, inovador, falta várias piadas. Obrigado, obrigado. Modesto pra caralho. Mas e território alienígena, essa parte do humor? O que que... Explica um pouco mais esse lado seu, do humor. Se você sempre foi assim, ou foi uma tática sua? Não, eu naturalmente nasci um câncer humano, assim, né? Território alienígena também, se lembra o público. Eu nasci meio retardado, eu gostava da zoeira meio maluca. Eu falei, pô, eu vou puxar um lado também de uma zoeira pro tanque, cara. Porque tudo que eu fazia, eu arrumava uma zoeira. Na escola mesmo, eu criei uma própria zoeira da escola, que foi um time de futebol rato alado, pô, foi brabo. E tudo que eu ia, eu criava uma zoeira. Era natural meu. E no tanque eu quis criar. Aí eu criei o território alienígena pra postar mais zoeira focada no tanque, mas também é uma zoeira fora disso. E sobre zoeira, cara, você já fez várias rimas, que as pessoas ficaram se gargalhando, rindo. Algumas pessoas perguntaram pra mim, cara, é o vacilinho, cara, essa zoeira você tira, foi decorada, foi na hora? A do vacilinho não foi. Algumas eu confesso. Confessa aí algumas que foi decorada. Uma decorada foi da Asi Fortalece. Não foi decorada, né? Eu peguei ela na bat... Tecnicamente não foi decorada. Falei, pô, se eu pegar ela na batalha, eu vou caçar algum funk e vou zoar uma putaria. Porque ia ser engraçado. Aí na hora, eu não tava sabendo funk, eu ia pagar a história, eu não sabia, porque eu só ouço funk raramente, eu só uso mais zoeira. Na hora que eu lembrei do da Beth, eu falei, pô, eu vou lançar. Mas já a do Jedi, eu tava pronto pra viajar, tanto que eu não pude fazer a segunda batalha lá, nem caso eu passasse terminar as batalhas. Mas aí, ele falou uma parada de putaria e na mesma hora, eu tentei mesclar o vacilão com ele pegar a mulher, aí veio a parada e... BUM! Foi! Aí saiu a do vacilão e a do vacilinho. E qual foi a sua primeira vez na batalha do Tanker? E com quem foi a batalha? O que você achou da primeira vez? Qual a sua experiência? Se eu não me engano, na minha primeira batalha no Tanker, caralho, acho que foi com o Fajardo. Pô, deu sorte aí, cara. Melhor sorte do caralho. Eu acho que foi com o Fajardo, foi com o Fajardo. Ganhou? Ganhei. Ganhei essa batalha. Aí, se eu não me engano, na outra eu perdi. O que eu me lembro, essa foi a minha primeira vez no Tanker. E como foi o sentimento? Pô, foi muito bom. Porque lá, em vez, o público vai em cima, meio, doa. Porque eu batalhava um pouquinho na trindade, entendeu? E pra mim, o Tanker era aquilo assim, né? Os lugares que eu batalhava era médio, e tal. Aí, quando eu peguei, eu vi o Tanker como aquela parada mais hard. insano. God of War, caralho, A4. Aí eu falei, pô, eu vou botar a cara nisso aí que batalhando com a gente boa eu vou pegar o ritmo. E aí eu pensei, pô, vou no Tanker. Na primeira vez eu não consegui vaga, que foi a primeira vez que eu pisei no Tanker pra assistir uma batalha. Foi a do Orochi, foi logo aquela do Orochi com o Pelé. Sério, né? Foi uma das primeiras batalhas que eu assisti. Não sei se foi a primeira, mas foi uma das primeiras das vezes que eu fui no Tanker. E eu já olhando aqui, eu falei, puta que vaga, como é que eu vou me encaixar com esses caras? E tu se encaixou bem, cara. Eu acho que hoje são uma espécie fundamentais, o DMC fundamentais. E uma coisa que eu achei muito maneiro, cara, é que você teve uma experiência agora, duas experiências esse ano. Você foi representando, você representou e levou o nome do Tanker na Batalha do Santa Cruz, que é uma batalha mais conceituada do Brasil. E também foi pra Santa Cruz e Pernambuco, se não me ligando, e batalhou também. Você poderia me falar como foi o saldo das batalhas lá, quantas batalhas você fez, se ganhou ou não, e sua experiência, e o que você achou, gostou, experiência cultural de intercâmbio das cenas entre essas duas cenas? Em Pernambuco, que foi no começo do ano, pô, eu, é bem diferente, né? Quais são as diferenças? O ritmo, primeiramente, as gírias. Tinha umas coisas que eu ia rimar pá, suave, aí o cara rimava, eu não entendia nada. O cara falava, ah, alguma coisa peia dura, aí eu, tipo, que caralho, isso é peia, até hoje eu não sei o que... Não sabe o que rim é canto, com alguma coisa, né? Até hoje eu não sei, tá ligado? E o cara, mas era, mas até que eles rimavam bem, eu passei sufoco, a beça com alguns, e na Santa Cruz, primeiro, em São Paulo, primeiro eu bato ali no Campo Limpo, que foi, pô, lá é total zoeira, total, total zoeira, e foi muito bom. Já na Santa Cruz, era uma parada mais séria, mais ideia, e mais opressão. Aí na última, que eu cheguei na final, eu fui errar, cara. Eu errei a parada mais idiota da minha vida. Eu falei, que Moisés construiu a arca, mano. Aí tu perdeu contra quem? Que era? O Elie Brown, não, né? Não, o Elie Brown eu passei, eu perdi na final pra Janderson, o moleque era bom também, mas aí eu, pô, mano, é Moisés, porra, eu não tô morrendo, e tu ganhou alguma batalha? A do Campo Lipo, eu fui campeão, a da Zoeira, e a do Pernambuco, tu foi campeão? Pernambuco eu fui campeão também. Então, e ressaldo, três batalhas fora, duas campeão, e tu gostou bastante da experiência? É bom, porque você acaba aprendendo várias coisas também, pra quando voltar pro tanque, voltar mais preparado, e ir inovando também, que isso ajuda bastante. Tu voltou bem, né, cara? Eu acho que tu voltou, assim, muito bem. Aproveitando esse tema de batalha, Poderia me contar um pouco, quem são suas referências em batalha, assim, você comentou que você acompanhava um pouco de vídeo antes de começar a batalhar, você acompanhava pela internet, quais são as suas referências na batalha, e agora na carreira musical, que você tá começando a ouvir também, você tem, quais são as suas referências? Na batalha, as minhas referências, eram a Vinição, pelo jeito que ele tinha, de várias ideias, de não usar rimar de apoio, dele viajar rimando, e Gueto, porque Gueto tinha muita agressividade, ele tinha um flow muito assassino, e eu gostava dessa. Aí quando eu comecei a entrar nesses lances, de conhecer mais a batalha, que eu vi a batalha de Gueto contra Budi, o próprio Budi foi bastante experiência, e aí eu comecei a ir batalhando mesmo, já batalhando com esse SL, batalhando também, e tirei como maior referência, assim, também SL, com o flow insano que ele tinha. Eu gosto muito também da SL, cara, eu tive a oportunidade de gravar uma batalha recente, última batalha dele, do conhecimento, é uma coisa de outro nível. É outro nível. E na música? Na música eu tenho como, assim, quando eu era mais da MPB e tal, eu tirava muito Cazuza, eu sou fãzão de Cazuza, total, assim, mas na, no rap, nessa parada toda, eu tiro mais o La Viella, como a zoeira, e a ideologia, assim, é síntese em inglês, eu acho que eles, do caralho, brincam.